Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então tropa, jogando aqui no outro servidor né galera, fazendo uma ronda aqui no mapa, achei essa basezinha aqui insana né bem. E o Alpha já vai fazer aquele ridezinho top. Ó, eu já tinha colocado o L aqui galera, na verdade. Eu tava fazendo ronda de L né tropa, e aí eu peguei e me deparei com essa base aqui. E pra poder enxergar aqui em cima, eu tentei pular de todo jeito, já descarreguei esses rastreadores. Agora já sumiu galera, mas tava cheio de luxo do Alpha aí, de tanto o Alpha morrer com esses rastreadores. Mas enfim, consegui descarregar, voltei na base, busquei uma bomba, e vou abrir aqui pra ver como que ela é por dentro. Vou abrir aqui galera, só pra mim ver mais ou menos como que ela é por dentro, beleza? Beleza, não, falta mais uma parede ainda. Parece que tem uma porta aqui atrás, não, é a parede. Bom, já dá pra gente bugar ali, vamos ver o que que tem ali dentro. Aqui dá pra gente bugar a mira já, porque dá pra gente ver o que que tem aqui. Quebrar mais a queda ali. Ah, tranquilo. Ah galera, acho que vai ser melhor da gente quebrar essas paredes, essas paredes todas de pedra, e depois a gente vai pelo teto né, porque senão a gente vai pela lateral aqui, eu não sei se no meio tá oco ou tem repartição, então é melhor a gente quebrar todas as paredes de pedra em cima, que tá no teto, e depois vim baixando pelo teto de steel. Beleza, vou voltar na base agora, vou buscar o resto das bombas, e vou voltar já, pra poder dar aquele raid insano bem. Provavelmente vou dar liberação galera, vou colocar as bombas pra fabricar, que nem é melhor pra não, senão tem que ir lá na base e voltar, enfim. Beleza galera, aqui, como, por que que eu explodir com as paredes de pedra galera? Agora aqui eu consigo colocar, ó, no meio de três teto blindado, beleza? Então se não, se eu não tivesse feito aquilo, eu ia quebrar um só. Eu ia acabar quebrando um só né galera, porque a bomba não dá dano em todas. Ali ficou um, ó, pra trás, porque tinha uma parede de pedra lá, ó, tá vendo? E essas outras três, ficou as três com dano né. Então eu coloco no meio aqui ó, agora eu coloco no meio, aí pega as quatro. Ai meu Deus, socorro. Platina, platina fazendo platinagem bem. Galera, se quem não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, feed que isso. E em breve eu tenho mais vídeos de dicas aí, tá bom galera? Já, como eu postei o vídeo pra vocês de ontem né, o vídeo do... Nossa, tem que esperar um tempinho agora, oito segundos. É como eu postei o vídeo pra vocês de ontem galera, do... Como você faz pra achar a fogueirinha e tal. É, com a fogueirinha pra você achar o gabinete e tal. Agora galera, o Alpha tem pra você não deixar com que alguém ache o seu gabinete usando fogueirinha, tá bom? É o anti-fogueira galera, é a base... Vai ser a base anti-fogueira. Que é a base que eu tô usando no outro servidor que eu falei pra vocês né galera. Já tô quase no servidor também. O servidor tá quase sendo dominado também galera, tem muita... Muito pouca base já. Beleza, uma bomba óleo. Pra quem não sabe galera, aqui é doze bomba óleo tá. É doze... É... C4 né, não é... Não é treze C4, é doze C4. Nossa. Nossa, muito lúdito. Olha lá o gabinete. Ah, tem o gabinete lá pro lado de fora tropa, não vai dar certo. E aqui dentro eu não vou conseguir colocar. E teria que ser duas pessoas pra colocar o gabinete. Tem o gabinete pro lado de fora. Mas enfim, eu não vou... Não vou quebrar o gabinete lá de fora galera, eu vou quebrar esse daqui mesmo. Só pra mim pegar o material. E já vou direto pra base. Eu tô aqui ó, aqui não dá pra colocar o gabinete galera. Porque tem um teto de cima aqui ó. Eu achei que ele ia quebrar com as bombas que eu ia colocar ó. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Não vai dar também tropa. Aqui também não vai dar não. Ah, vamos quebrar esse aqui mesmo galera. E depois a gente vem ver o que ele faz. Quer ver ó, não vai dar não ó. Eu sabia que não ia dar certo. Pegou o outro gabinete lá de fora. Mas enfim, agora vamos fazer o seguinte galera. Vamos descarregar esse aqui. Descarrega os rastreadores. E vamos voltar pro país. Platinho. Ó o rastreador, uma balinha platinho. Roda, roda Alfa, roda, roda. O Alfa dando aquela dancinha insana bem. Então galera, como eu tava falando pra vocês. Agora eu tenho a base também anti-fogueira. Tá galera, pra você não deixar. Independente de qualquer lugar que você deixar o gabinete na sua base. Pode deixar no canto, pode deixar no meio. Qualquer lugar que você deixar. Ninguém vai saber onde que tá usando fogueirinha. Tá bom? Porque você já sabe né bem. E o Alfa vai trazer essa dica pra você. Tá bom? Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Pra mais gente conhecer o canal. Tá bom? Terminando de descarregar aqui já galera. Terminando de descarregar aqui eu volto com vocês. Pro vídeo não ficar muito longo. Beleza galera, já descarreguei ali. Pro vídeo não ficar muito longo eu cortei esse pedaço aqui. Uma fogueira. Nossa, 3k de sulfur aqui na forja troca. 3k de sulfur. Nossa, mais 8k. Muito bom. Esse aqui eu vou usar pra poder fazer o L depois. Ó, 12k já de sulfur. Já deu e já pagou o raid troca. Já pagou e bem pago. Só que já pagou o raid. Eu já tenho uma... Nesse servidor galera, eu já tenho muita material também, tá? Então também não vou fazer... Nossa, o cartão... Não, o cartão eu acho que não vou pegar não troca. Se fosse roxo eu até pegaria, mas azul eu não vou pegar não. A minha base fica do outro lado do mapa, então não tem como levar esse rastreador. É muito demorado. Pra gente não ter nada na mochila. E como eu não peguei o gabinete, galera, agora eu vou ter que ficar quebrando esses baús aqui, né? Um por um. Todos eles estão com cadeado. Então o gabinete do lado de fora, um gabinete de pedra e o outro gabinete está de steel, né? Então eu não vou gastar mais 12k4 só pra poder quebrar aquilo lá. Aí esse cara que eu vou usar pra poder sair daqui. Bomba óleo. Ah, explosivo. Ó, mais... Nossa, a tropa apagou duas vezes já o raid. Galera, eu vi muita gente perguntando, ó, como é que você faz pra conseguir muito luxo no início do servidor? Tipo, minério, essas coisas, galera. É uma dica que eu dou pra vocês. Galera, é uma dica que eu dou pra vocês. Se você faz... Nossa, um carvão, ó. Dá pra fazer pólvora e fazer bomba pra raidar tudo aqui já. Mas não vou gastar não. Vou usar isso aqui pra poder raidar outra base já. Enfim, galera. Pra você farmar muito ferro, o que você faz? Você farma só o ferro, galera. Você não sai pra farmar, tipo... Você veio lá... Ah, tem um sulfuro que eu vou pegar. Não, esquece o sulfuro, esquece a pedra. Esquece o sulfuro, esquece a pedra. Esquece a madeira, galera. Pega só o ferro. É só o ferro que você precisa. Ah, mas eu vou precisar do sulfuro também, galera. O sulfuro depois que você farmar o que você precisa, que é o ferro. Aí você sai pra farmar o sulfuro. Ah, eu preciso só de madeira. Então sai pra farmar só madeira. Se você ficar... Se você sai pra farmar... Ah, já eu vou deixar na base. Se você sai pra farmar sulfuro e daí você vê um ferro, vai pegar o ferro. Aí vem uma madeira, vai pegar a madeira. Vê a pedra, vai pegar a pedra. Galera, você vai demorar... Você vai demorar uma eternidade, galera, pra conseguir o que você quer, tá bom? Então é melhor você esquecer. Se você sai pra farmar ferro, farma só o ferro. Se você sai pra farmar sulfuro, farma só o sulfuro. Por mais que seja muito tentador, né, galera? Se você tá farmando um ferro ali, tem um sulfuro do lado e você fala... Ah, eu vou pegar. E não pega, galera. Não pega, não perde seu tempo com isso. Porque você vai demorar mais. Você pensa que vai agilizar uma coisa e na verdade você enrola mais. Esse loot que eu vou deixar comigo, galera. Não vou nem levar pra base. Eu já levei o loot de raid pra base. O sulfuro e carvão, essas coisas. Já levei tudo pra base. Eu deixei só algumas armas, essas coisas aqui. Também não vou levar nem pra triturar, galera. Porque não compensa pra mim que eu já vou raidar outra base. Provavelmente outra base que é gigantesca. É um prédio muito grande de um clã que tá jogando. E o alfa vai ter que raidar eles agora, né, galera? Porque eles já andaram rodeando a base. Provavelmente eles já tem bomba pra poder raidar o alfa. Então a próxima vítima agora vai ser eles, com certeza, tá bom? Então é por isso que eu não vou nem pegar esse loot dessa base aqui, galera. Vou pegar só o loot de raid mesmo. Que é pra poder farmar, raidar a outra base. Porque a outra base é muito grande, galera. Provavelmente vai ter aí muito loot. Mas muito loot mesmo. Isso sem falar que o loot da base já tá cheio, né, galera? Não tem mais baú pra colocar também, né? Isso aí é o outro servidor, tá, troco? Aquele servidor que tá dominado, vou postar mais vídeos desse pra vocês, tá? Acabou entrando mais rushador no servidor. Mas o alfa já achou, já consegui raidar todos eles. E enfim, o servidor agora só esperando a medalha, galera. Falta, se eu não me engano, 20... Falta, se eu não me engano, agora esquece, sempre... Não vai ter algumas horas. Quase tem horas que eu não vou ficar faltando. Falando nisso também, galera, o outro servidor que tá dominado, que eu falei pra vocês. Tem o outro servidor que entrou. O que que é isso aqui, meu Deus? Nossa, muito baú, muita coisa, troco. Meu Deus do céu, ó, QBZ. Nossa Senhora. Poderia até levar essas QBZ. Só que lá na base tem dois baús de QBZ, troco. Não tem pra que eu levar isso aqui, não. Ó, tem aí um, dois, três, quatro... Três, caiquinhas de pólvora. O que que é isso? Mais arma? Meu Deus, é muita arma, troca. Meu Deus, o que que esses caras fazem com tanta arma, meu Deus do céu? Ah, esse aqui eu vou usar pra fazer roupa de estilo lá. Uma delas que eu vou pegar, porque dá pra você fazer gabinete, né? E aí, se ela fica no... Ocupa espaço na mochila. Se tem pernilha de estilo, precisa pernilha de estilo. Vou quebrar tudo aqui agora, galera. É só deixar sumir. Então é isso, galera. Amanhã tem vídeo insano, hein, galera? Amanhã eu vou trazer a dica já pra vocês. O vídeo da dica das fogueirinhas, tá, galera? Pra você é o anti-fogueira. Tem a base anti-fogueira pra você não tomar o raid, não deixar com que alguém saiba onde tá o gabinete. Nossa, eu tinha que quebrar essa cama bem antes. O vídeo da... Pra vocês, anti-fogueira, tá bom, galera? O vídeo pra não deixar com que alguém saiba onde tá o gabinete da sua base usando aquelas fogueirinhas que eu mostrei o vídeo pra vocês de ontem, tá bom? Então é isso. Se você não for assistir no canal, já se inscreve, deixa o seu like. Tamo junto, é nóis. Valeu, tchau, obrigado, fui! Tchau, 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 tchau.